Fala galera, beleza? Esse meu e-mail aqui da CryptoBits, mano, ela tem uma lista de moedas aí que se valorizam de alguma forma E ela tá me mostrando aqui, ó, de um PN, mano, JST, o nome desse token aqui, ou moeda, não sei direito qual dos dois tipos é E olha a valorização dele, 23.183.183.085%, é isso aí, né? Esse aqui deve ser vírgula, então é 23.183.85%, tá? É, vamos ver aqui, eu vim na CoinMarketCap, procurei ela, mano Na CoinMarketCap ela tá valendo só isso aqui Vamos olhar o gráfico dela, se é de verdade mesmo essa valorização, olha a alta que ela teve, ó Teve uma boa alta em um dia, vamos ver em mais tempo aqui, ó Teve alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, beleza, em um ano, tá? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é uma coisa bem interessante, ó Cliquei aqui no site delas E ela me dá algumas informações, como a maioria das moedas, beleza, certo? Você vem aqui embaixo, mano, olha que legal, tem um joguinho Clica Eu deixei no mudo porque tem áudio E você tem que atingir aí uma pontuação de 10.000 de ganhos Dá uma olhada aqui em cima aos ganhos, ó Vou perder aqui, mas eu vou mostrar, 102, tá vendo? Ó, restart Você tem que se qualificar a 10.000, mano Bateu 10.000, ó, tá escrito aqui em cima, ó 10.000 pontos para o ganhador, para ganhar uma NFT desse airdrop Então, esse aqui é um airdrop, velho Olha que simples esse airdrop Aí, vamos lá, subindo aqui, ó Muito fácil, não tem que fazer nada, mano Ele vai pagar uma NFT na rede Polygon pra gente, tá? E eu já vou mostrar aqui Caso a gente consiga bater os 10.000 pontos aí A gente recebe esse NFT Como que a gente faz pra receber? Vamos lá, vamos perder aqui, ó Tô no 500 Eu já tô ali na lista, ó Com 1.000 e alguma coisa, tá vendo? Tava jogando Mas eu tenho que perder pra poder mostrar pra vocês, ó Perdi Na hora que eu perco Ele vai perguntar o meu nome, certo? E ele vai pedir a minha carteira, mano, ó Colocou a carteira Aperta Submit E acho que ele não vai andar no meu caso Porque eu fiz uma pontuação menor do que 1.200, né, ó Seu score foi de 594 Então, ele não vai aparecer aqui Mas se eu fizesse maior que esse Ele apareceria E ia subindo Mano, isso é um airdrop, tá? Airdrop pra você ganhar NFTs Se você atingir a pontuação de 10.000 pontos É isso aí que eu tenho pra falar Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço E fui Vou jogar mais um pouquinho Valeu! Tchau! 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 Tchau!